Fala turma linda, tudo bem? Tudo ótimo né? Bom, vamos lá, vamos apresentar aqui primeiro já de cara Você que não conhece Valdinei Ribas, vamos apresentar Valdinei Ribas, toca aí, estamos apresentados Pois bem, bom, antes de mais nada vamos agradecer aos novos inscritos Sejam todos muito bem-vindos né, já chega chegando e deixando seu joinha Bom, o que a gente vai ter aqui hoje? A gente vai vlogar lá na rua né Lá na rua não, porque a gente já está na rua né Bom, a gente vai vlogar aqui né, vai fazer um vlogzinho Na rua a gente vai ter que resolver algumas coisas pessoais Então a gente vai até o centro de BH pra gente resolver umas pendengas Que a gente tem que resolver De lá a gente, ah, no último vlog que a gente fez A gente foi pegar a receita da nossa que passou no quebra-mola Quase no meu celular, tum, vai lá longe A gente foi no médico da Albertina pra pegar a receita Não estava lá a receita, então a gente vai ter que ir lá buscar também a receita Agora que eu lembrei Você já lembrado produção da receita? Pois é, então a gente tem que ir lá pegar a receita da Albertina Pra variar, quem vai estar com a gente? A Albertina! Nós vamos pegá-la lá né A gente, depois que a gente resolver essas pendengas que a gente tem que resolver A gente vai almoçar em algum lugar A gente também não sabe também a gente almoçar não Ou a gente vai no shopping almoçar Ou algum restaurante Ou no chinês Ou no italiano Ou sei lá onde né Enfim, a gente vai almoçar Então no decorrer do dia a gente mostra tudo pra vocês aí né O que que vai rolar aí nesse vlog de hoje né A priori a gente vai lá Primeiro a gente vai... Primeiro a gente vai aonde? Primeiro buscar a receita Primeiro a gente vai buscar a receita Depois a gente vai pegar a Albertina Depois a gente vai resolver as pendengas Aí depois a gente vai papá Encher a barriguinha Então é isso aí gente O trânsito tá até tranquilo aqui A gente tá na região da Pampulha né Que a gente mora aqui perto da região da Pampulha Então a gente... É um percurso aí de uns 15 minutos Até chegar ao centro de Belo Horizonte mais ou menos Ou mais né Depende do trânsito Enfim, vamos acompanhando tudo aí Estou descabelado por causa do... O janela tava aberto lá Já estamos aqui no elevador Pra pegar o Dona Albertina né Pegamos a receita dela Tá tudo ok Tá lá no carro Daqui a pouquinho eu não vou subir com ela Porque... Como tem umas coisas lá no carro também Que depois tem que subir Então a gente já vai pegar ela Pra gente resolver outras pendengas né E ver onde que a gente vai almoçar né Então vamos esperar O andar dela é o décimo primeiro Tá quase chegando Seis... Tá quase Deixa eu desligar que eu vou pegá-la aqui Pra eu entrar no elevador com ela né gente Porque filmar e dar o braço pra ela Que vai ficar complicado Então eu volto lá pro carro Quando eu já pegar ela Quando a gente já tiver descido Lá almoça lá no carro tá bom? Chegou Eu falei com o Eduardo Depois fazer o almoço Falei não Não Nós comemos na rua Você compra um pão né Nós comemos um pão Você tem pão? Tem pão lá Não sei Eu não tenho que pagar Eu não tenho como Vai igual a Anja Vai no México daqui O México dali Eu não tenho condição mais Acabamos que a gente Acabou que a gente Já comeu uma pizza Lá no Verde Mar Já deixei uma Albertina Peguei uma farofinha Que tá aqui Que nós vamos levar pra casa né Bom Agora que eu tô vendo Que eu tô descabelado né Pra variar Parece que Os vlogs Tão uma beleza Tão dando tudo errado né Impressionante né Mas tá bom Faz parte Fomos resolver algumas coisas Que na verdade Não resolvemos nada Foi uma maravilha né Pelo menos a Albertina Estou de casa A gente Comeu uma pizza Salanderia de mala E É isso né Vamos lá no carro Que a gente vai se despedir né Olha lá Como a gente foi lá Ainda sobrou um pedacinho de Pizza né Eu vou guardar aqui Deixo aqui né A gente já Tá aqui no carro Indo embora pra casa Porque o negócio aqui Não deu nada hoje Deu tudo errado Mas enfim Tá tudo bem Tá tudo certo Como eu disse então né Gente A gente saiu Pra resolver os negócios E acabou que a gente resolveu Nada Mas Tá bom Tá certo né Comemos lá pizza Como eu disse né Então é isso aí Vlog de hoje Até o nosso próximo vídeo Beijo no coração E Fui Tchau 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 Tchau